Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu e da Alice, viu? Hoje minhas lindas, quero agradecer meus lindos, meus pequeninos que elogiaram meu novo visual, cortei a cabeleira. Tava dando muito trabalho, gente. E a gente que é mãe, que é dona de casa, fica difícil, né? Cuidado com o cabelão daquele tamanho. Então resolvi mudar o visual, quem sabe meu cabelo cresce rápido e em breve vai estar grandão de novo. Hoje, gente, nós vamos mandar vídeo de beijinhos para os nossos inscritos, nossos companheiros, nossos parceiros que estão junto aí. Então bora lá começar para não ficar grande, que é muita gente. Gente, o primeiro beijo aqui é para a Vlog Medeiros. Muito obrigada, minha linda, pelo carinho, viu? Também estou muito feliz com você. Beatriz Rodrigues, muito obrigada, Beatriz. Nayara Fonseca, todos aí tem canais, viu, gente? Pássaros do... Ih, aqui está abreviado aqui no meu computador, que eu estou olhando no computador, tá? Depois eu olho direitinho. Maria Cléria, minha linda, saudade de você, viu, minha linda? Você está trabalhando muito, você está comentando um pouco, viu? Amiga entende, mas eu fico com saudade, viu? Franciele Santos, muah! Shirleya Estevam, beijo, minha amiga. Zena Souza, beijos. Raquel Pontes, muah! Fê Oliveira, beijos, muah! Daisy Players, muah! Cleines Dourado, muah! Beijo, né, Alice? Você vai mandando ajuda a mamãe, beijos! Cailane Medeiros, beijos, minha linda! Canal da Maia. Lucimara Rose, beijos pra vocês! O Mestre dos Filmes, muah! Beijos! Luísa Estevam, beijos, querida! Tem uns canais aqui, gente, que é americano, de outros países, se eu ler errado, me perdoe, viu? Ralei Wolvian, acho que é isso, Ralei Wolvian. Se não for, desculpa, beijo! Mundo Iona e Johanna, não, Mundo da Johanna, muah! Beijos! Bela Flor, beijos, minha linda! Simone Gadelha, muah! Beijos! Deixa eu subir aqui o meu negocinho pra mim ver o resto do pessoal. Simone, parou aqui na Simone. Aqui, né? Giovanna Kaiser, cê, muah! Beijos! Fernanda Cavalho, beijos, minha linda! Tainara Ujo, beijos no coração, muah! Pra todo mundo! Imagens e afins, beijos, minha linda! Lindo o seu cabelo também! R Silva, 013, beijos! Gessi, beijos! Priscila Lourin TV, beijos, minha linda! Luaninha Franco, que tá abreviada aqui, gente, não tá dando pra me ler o resto não, mas ela sabe o que é ela. Luaninha Franco. Amor em dobro, amor em dobro, amor em dobro, muah! Tá bom, querida! Tainá Bicalho, beijos! Jones Motovlog, beijos! Railane Tambier, acho que é isso, beijos, querida! Moderador Life, beijos, ajuda muita gente, né? Rose Souza, beijos! Micaela Oliveira, beijos! Ali tá me ajudando os beijos aqui pra mim, lendo! Maria José Ciambra, não, Cihebra, beijos! Bebê Sapeca, minha linda, que fofulha! Você é uma flor, viu? Linda mesmo, igual a minha bebê, fala igual a minha bebê aqui, ó! O bebê cresce, mas não fala falar com o bebê, não! Beijos, bebê Sapeca! Deus Crefite, muah! Beijos! João, João! Não, aqui tá Jão, como é que é João? Jão, quer dizer, muah! Beijos! Vagney Bacelá, beijos! Lua Adesivos, Artes, beijos! Ao, ajo, peraí, ajo, 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 o, nê, 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 o, nê! Beijos! Fernanda Souza, beijos, minha linda! Jaque Coalho, game, beijos! Passeiros em ação, olha, apareceu nome de filme, né? Beijos, meu lindo Deixa eu subir mais aqui um pouquinho A parceiros em ação aqui Deixa a mamãe perder, não Cadê aqui? João, du-du-du-du-du-du Parceiros em ação Sorte de Coruja Hum, amo Coruja, viu, gente? Beijos, minha linda Márcia Lopes Alan Teles Beijos Natália Santos Beijos, minha linda Isadora Silva Beijos Júlia Bola Borelli Beijos, querida Peraí, pra mim não perder Que é muita gente aqui, gente Isadora, né, Júlia Borelli Galerê Beijos Universo Cristão Beijos Fica com Deus, meus amigos Meu pedacinho do céu Acho que é esse que tá abreviado aqui Que eu tô lendo pelo computador, viu, gente? Beijos, minha linda Vida de pedagoga Beijos, querida Tá aí na cena Beijos no coração Canal Coméia Beijos Canal da Música Beijos Tela de Sucessos Beijo Daniela Melo Beijos, né, Alice? Chuva de Pão Beijos Letícia Emanuela Não, Emanuela É Beijos, querida Gigi Carvalho Beijos Deixa eu colocar o dedo na Gigi aqui pra mim não perder Que é muita gente Deixa eu ver aqui Gigi Cadê, Gigi? Me ajuda aqui ali Que a mamãe não perdeu Mamãe tá na Gigi Carvalho Peraí, gente Que eu acho que eu perdi aqui Mas você já passou Da Gigi Carvalho Aham Ai, 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 cadê? Deixa eu dar um pausa aqui, gente Que eu perdi Tinha perdido aqui, gente Que é muita gente A lista desceu Deixa eu ver aqui Priscila Severina Beijos, querida Mãe Mundo Gordelice É um canal que eu sigo também Aquela atriz do Minha Mãe É Uma Peça O canal dela é muito bom, viu, gente? Ela é muito autêntica Beijos, linda Nem sabe que eu assisto ela, né? Mas ela tá aqui comigo Vitória Letícia Beijos, linda Leanderson Souza Beijos Dica de Maquiagem Beijos Rumo a Um Milhão Beijos, minha linda Antônia Serafim Beijos, querida Ops, Pandora Beijos Gleiciano Capel Capemplei Acho que é isso Beijos Bajil Viana Beijos, linda Gabriela R. Santos Beijos Clara Riera Eu acho que é Miranda aqui no final Mas se não for me corrigir, né, minha linda Beijos Jurangel Beijos, linda Maria Maria Fernanda Beijos Mundo da Ângela Beijos, linda Lari Games Beijos Juliana Holanda Beijos Deixa eu ver aqui Nicole Nicole Hein? Eu acho que é Andrade Beijos, querido Amor em Família Beijos Júnior Caçador Beijos, querido Pedro Start Beijos Tá mandando aí, Alice Tá deixando ninguém sem beijo não, né Tic, tic, tic É Wildson 143 Beijos Lidia Lidia Vou descer a lista de novo pra me perder, viu, gente Voltamos aqui, gente Elite Predador Beijos, querido Brinquedo Legal Beijos Ana Franca Beijos Canal do Blindado Beijos, querido Bom dia Diário da Letícia Beijos São Paulo UFC Beijos Vanessa Serafim Beijos Motoboy Eu acho que é cachorro aqui, gente Não sei se é cachorro quente É porque tá abreviado, meu querido Me perdoa se eu errei, viu Beijos Pedro Henrique Beijos Robson Tuteirais Beijos Nina Louca Beijos, linda Gisele Games Beijos Clara Ferreira Beijos Enrico Príncipe Um lindo, gente Um gatinho, esse menino Muito lindo Receitas Agora Beijo Ana Tutoriais Beijos Tem um nome aqui, gente Que é estrangeiro Eu não sei falar A Y K W Y W S Player Beijos Eu sei que ele vai entender E vai saber que é ele Edson De Montes Ai, gente Ai, esse nome aqui Edson De Montes Que tá abreviado Tá, meu lindo Beijos Letícia Faria Beijos Cristina Rossigny Beijos, lindas Senhor João Beijos Clique Clique Descomplica Beijos Mirelle de Jesus Beijos, linda Mundo da Cássia Beijos Pouco de Tudo Beijos Flávia Magalhães Beijo Deixa eu ver Admirável Admirável Deus Beijos Rosane Domingos Beijos Boné Carteira Beijos Ellen Carolina Alves Beijos Marcelo Maceió Eu acho que é isso Beijos Camille Vitória Beijos Vanessa Araújo Beijos Canal Global Beijos Erika Santos Beijos Tijucano Tijucano Da Zoeira Beijos Esté Pequenina Minha linda Beijos Nicole Brito Beijos Negra Lady Linda Beijos Minha amiga Danilo Araújo Beijos Elisiane Santana Beijos Jennifer Fala Beijos Suzana Souza Beijos Espartagos Beijos Lala Roberto Oficial Beijos Bia Carreiro Beijos Su 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 Peraí S-U-U-H Tam Tu beijo Su e Tu beijo Eu acho que é isso Luiz Alvarenga Beijos Depois me corrija aí Tá amiga Super Life Brasil Beijos Malsileia Helena Beijos Stop É porque tá abreviado Feitos da Jéssica Beijos Beijos Minha linda Alexandre Paulo Beijos Amigo Andressa Ribeiro Beijos Aiu Descosta Beijos Eliana Bequerê Beijos Bem querer Beijos Ta Ita Rosa Beijos Camila Camila Coelho Beijos 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 Juliana Chances Beijos Giovana Game Beijos Canal 100% Beijos Canal da Verônica Vídeos Diversos Beijos Olha isso Beijo pessoal Cristof Beijos Melissa Vitória Beijos Mo Magalhães Beijos Rosana Souza Beijos Karine Vieira Beijos Aline Salles Beijos Beijos Marcela Beijos Família Só do Grau Beijos Ok Xanda Beijos Beatriz Santana Beijos Patrick Erlock Beijos Beijos Zoe Craft Beijos Gente Dudinho Ottoni Minha linda Beijos Querida Ducati TV Beijos Cadê o beijo Alice Mundo dos Vídeos Beijos GDVB Mustate Beijo Isa Faria Beijos Mundo da Sara Evelyn Beijos Eriolvaldo Motovlog Beijos Estrela Makes Beijos Universo da Diversão Beijos Apenas uma Leitora Beijos Querida Baiano Gomes Beijos Pamela Nogueira Beijos Ô Pereira Beijos Jiba Chique Beijo Canal da Juliana Rosiane Dias Olha para as meninas ali Guarda-chuva Azul Beijos Linda Perfeito Quatro Beijos Mateus Ander Games Meu filhão Beijos Renan Coller Beijos Verdades Tiago Beijos Selma Dias Quatro minutos Beijos Calma Lima Beijos Gente É gente demais Baby Kids TV Beijos Maria Fonseca Beijos Isa Ilza Barroso Beijos Sandra Marçal Beijos Querida Raquel Cristina Beijos Cauane Silva Karine Magalhães Beijos Bru Imá Beijos Batatas TV Churrasco De Culinária Beijos Laodiceia Melo Beijos Evelyn Cristina Beijos Samanta Camille Beijos Primas Bastos Beijos Querida Emily Kids Érica Silva Beijo Beijos Casinha da Sabrina Que eu amo Beijos Boca Rosa Minha linda Beijos Maria Celeste Dias Beijos Mari Porto Beijos Ana Clara Duarte Simara Almeida Vitor Hugo Sales Beijos Que estar Beijos Daiane Frangoso Felipe Nocele Gomes Vanessa Santos Beijos Querida Minha versão Beijos Ó gente O vídeo vai ficar grande um pouquinho Mas é beijo pra todo mundo Eu posso deixar ninguém de fora Adriane Galisteu Siga o canal dela também Beijos Minha linda Pamay Sobretudo Beijos Williams Design Beijos Alicia Brunetti Beijos Nayara Tamb Beijos Game Go Viral Beijos Rosana Souza Cláudia Nofre Maria José Gomes Yuri SL Beijos Master Original Day U YouTube Play Eu acho que é isso Que é estrangeiro Letícia Ellen Beijos Edinar Du Salles Edu Júnior Tiago Clash Beijos Lu Ferreira Beijos Minha linda Valmi Colares Emma Solitório Da Silva Irmãos Cabral Bruna Cabarini Beijos Débora Rodrigues Feito de Jéssica Beijos Professor Iso Beijos Canal Da Lari Beijos Letícia Coelho Canal da Sam Beijos Valmi Vanderlei Beijos Nina Sikretis Forset BM Brasetis Logística Beijos Isa Murim Beijos BDZ Oficial Leninha Co Única Beijos Linda Cati Uce Brito Iúlia Nazara Beijos Maria das Graças Júnior Games Leandra Souza Maísa Gonçalves Beijos Meu lindo Filhos de Deus Brooke But Cout Beijos Nian Curiosidade Sara Tiesa Maicon Brito Erido Grau Ivandro Ribeiro Deu Aluca Johanna Dantas Beijos Meus lindos Tina Totoviarte Beijo Alice Cifra Francos Muito obrigado pelo presente Viu meu amigo Amei a capa E estou usando com muito carinho Viu Obrigado pela criatividade Micael Smith TV Jonatas Gol Beijos Envolventes Beijos Elvira Lopes Uma Portuguesa Linda Beijos Ednei Games Tiana Santos Karina Idalina Beijos Cantinho Dalane Beijos Su Martins Beijos Sonho de Irmãs Baby Beijos Dani Moraes Mel S2 Beijos Life in É inglês também Beijos Gente Mundo Variado Diário da Anne Pecado Liberto Moisés Reis Duda Souza Senhor Gil XD Cecília Mesquita Beijo pra todos Faz de Conta Jair Olson Domingos Casando Casado com Que? Casado com que Gente Tá abreviado Desculpa Beijos Kiven A TV O Poderoso Joy Tal Mã e Tal Filha Sara Cury Drica Pathy Beijos lindos Vai dar certo Mãe de Princesa Blog Mari Ana Dezenove Beijos lindas Game Android Beijo A lista até cansou Gente Tanta gente Micaele Lima Beijos Jéssica Arangel Beijos Mãe de Princesa Rafael Inácio Helena Vitória Filho de Peixe Filho de Peixe É nóis que heróis Ana Paula Cardoso Beijo Sofia Teodora Canal Alvo de Prata Beijos Canal da Júlia Beijos Jairma e Bela Beijos Mundo do Anjo Angel Beijos Janete de Assis Janina Darlene Amorim Dois Beijos Bom meus lindos Minhas lindas Meus pequeninos É muita gente O vídeo já tá bem longuinho E se eu continuar Gente Ninguém vai dar conta De ouvir Eu vou fazer a segunda parte dele Espero que vocês gostem Viu Que se sintam beijados E abraçados por mim Pela Alice Muito obrigada Viu Todos vocês que estão aqui E eu vou continuar com a segunda parte Viu Senão vai ficar muito longo Beijos no coração E podem garantir Que todos vocês Vão estar aqui Viu Beijos Fica com Deus Quem gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Deixe seu like E seus comentários Beijo Meu povo